Tem que fazer essa pelada aí, mas tem que ter uns quatro reservas aí, né? Até que a galera estão conseguindo aí, não estão... Não tem ninguém querendo sair não. Se eu não tivesse machucado, nem tinha saído não. Vai, menino, hein? Vai, Marquinhos. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Marquinhos veio lá de quente para fazer gol. Não parece que não, mas esse gol da manhã aí é bom pra caramba pra gente. Vitamina D. Excelente coisa aí. Eu chego em casa vermelho pra caramba quando joga muito tempo. É que hoje eu falo, mas tá aberto, eu vou ter que ir. Vai, vai, cai, 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 cai. Vai pegar um passarinho, pô, uma bachadinha. Com medo da bola quicar. É assim que eu torci o Pedro, todo mundo diz. E aí, um ajuda o outro aí, um levanta o outro. E aí, filmei os gols tudo aqui, ficou massa. Só falta duas minutas. Filmei os gols tudo, ficou massa. Ficou um gol de bobeira. Ficou o meu seu. Vou cortar ele. Faltava três minutas, agora já era. Três reais de manhã. Faltava, agora jogou pra caramba, meu vô. Valeu, Marquinhos, jogou pra caramba. Valeu. Passa uma cola dele, olha lá. Soltou a bola.